Zezinho recorda o alcoolismo do pai, mesmo ajudámos bastante nos fechou as portas. Zezinho esteve, esta quinta-feira, no programa Goncha, na TVI, e falou sobre a sua infância, marcada pelo alcoolismo do pai. O ex-concorrente de O Triângulo referiu que era pequenino quando se apercebeu que a mãe andava bastante triste, o facto de sairmos de casa a correr foi quando eu me apercebi que a situação estava mais grave. Era miúdo, mas já conseguia perceber as coisas, como se calhar qualquer miúdo de 9 e 10 anos já consegue ter a mentalidade de perceber que é errado e que estão a fazer mal à nossa mãe. Disse Zezinho, que admitiu que, na altura, acabava por questionar o porquê de não irem para casa. Andávamos sempre no tal por favor na casa das pessoas e muitas das pessoas fechavam-nos a porta. Eu era pequenino, mas lembro-me bem das palavras que diziam à minha mãe, a própria família. Contou, referindo-se à família muito próxima. Na altura em que a minha mãe estava bem, ela já teve quatro cafés e esteve bem a nível de posses. ajudou bastante e mesmo essas pessoas que ajudámos bastante nos fecharam as portas, continuou. Zezinho explicou que sentia medo em ir para casa, mas que queria ir para casa na mesma, era um bocado confuso e... Na altura, no futebol, lembro-me de que o meu pai era sempre a pessoa que ia ver os jogos e tudo e... Depois, as pessoas perguntavam porquê o meu pai não veio e, às vezes, perguntavam à minha mãe. Havia ali uma confusão e um medo enorme e a tal vergonha. Tínhamos a tal vergonha de mostrar o que se estava a passar, revelou. Agora, tenho 21 anos e sei que as pessoas pensam que é vergonhoso, mas, realmente, não é vergonhoso aquilo que estão a passar, acho que as pessoas, se estiverem, realmente, a passar por uma situação dessas, devem expor e serem ajudadas por profissionais e por familiares que gostam deles, rematou Zezinho.